Muito bom dia meu povo, são quatro e meia da manhã, nós hoje vamos fazer a primeira cena com a Dandinha e estamos já nessa carreira, nessa luta para as gravações da nova temporada. Espero que vocês nos acompanhem, assistam nossos vídeos, compartilhe, ofereça aos seus amigos a oportunidade de ir assistindo os bastidores das gravações, esse momento em que nós estamos dando início às gravações dessa nova temporada. E isso é uma grande expectativa que está dentro do meu coração, a minha alegria por poder retornar às gravações, estar de volta com vocês e agora, claro, gravando a nova temporada, pessoal. Isso é muito bom, muito importante e eu estou muito feliz. Está aqui já a nossa irmã Railana, hein? Acordou cedo, né? É o canal, é? Eu estava aqui comentando que terminou o ensaio da mocidade para o congresso 11 horas no Natalho. Olha só! E aí eu saí, cheguei em casa e a festa quase lá dentro de casa. Muito barulho e não deu para dormir, cara. Muito barulho, aí. Mas aí é bom que a cena vai ficar realista, porque eu estou morrendo em sono. É, pois é. E as expectativas, Railana? Eu estou com muita expectativa, que vai dar tudo certo e que vai ser umas cenas muito boas. Está certo. Acredito que sim. Acredito que a gente vai superar as expectativas do público. Que bom. Eu também estou acreditando, né? Sim. É isso aí. Muito bem. Está aqui o meu amor, está preparada, né? Estou preparada para mais um dia. É? É mesmo. Vamos lá, luta, né? Está certo. Quem entra na chuva tem que se molhar. Muito bem. Pois é, pessoal. A gente agradece o carinho de vocês. E agora nós vamos subir a serra e gravar a primeira cena com a Dandinha. Isso, minha primeira cena. Já começou com tudo. Quatro horas da manhã. É. Estamos seguindo aí, pessoal, para a casa da Dandinha. Ainda é escuro. Mas a gente precisa fazer essa cena nesse horário. E estamos indo. Espero que a gente não encontre alguma onça, raposa. Cobra. Ontem eu estive lá na casinha. Dei uma boa olhada. Graças a Deus, não tem... Até os marimbondas eu matei tudo. Vamos lá, pessoal, gravar essa cena tão esperada pelo público, que é a volta da Dandinha. Nós estamos voltando com muita alegria no coração de poder transmitir para vocês essa alegria. Esse grande momento na vida de cada um de vocês. Que é gravar a nova temporada que agora é Dandinha do Sertão. Como é que você se sente, Railani, agora com essa responsabilidade aí do filme ficar com o seu nome, com o nome do seu personagem? Eu comentei ontem com a Carmelita, que estou chamando pelo nome do personagem para o pessoal saber. Que é uma responsabilidade muito grande, porque automaticamente cai assim a ficha. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer além do que já foi feito. Porque agora a saga leva o nome da personagem. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu confesso que eu estou bem preocupada para conseguir oferecer ainda mais para o público. E também por conta da espera, né? Como o público esperou tanto tempo, a gente quer tentar fazer o máximo possível, né? Vamos conseguir, né, diretor? Fazer o nosso melhor para conseguir superar as expectativas de todo mundo. É verdade, pessoal. A gente está nessa confiança. Acabamos de chegar aqui na casinha. E agora a gente vai nos preparativos para gravar. E agora a gente vai nos preparar. 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 O que é isso? 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 O que é isso?